Sim, o Ferrari, o top do Arrocha O que mais romântico, romântico, romântico do Brasil Sim, o Ferrari, o top do Arrocha Amor, tô decidido, agora eu vou mudar Foi a última vez que me viu naquele bar Vou parar com as oitadas de beber e de fumar Pagode e viola, mulherada nem pensar Eu quero ficar sério com você Tô largando do que eu gosto só pra te satisfazer Quando chega, às vezes não espera de doer Desculpe, meu amor, vou dar um gol em você Eu vou voltar pro meu pagode, pra moda sertaneja O que eu quero é arrocha, arrocha, arrocha Arrocha a noite inteira com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arrocho, arrocho, arrocho sem parar Eu vou voltar pro meu pagode, pra moda sertaneja O que eu quero é arrocha, arrocha, arrocha Arrocha a noite inteira com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arrocho, arrocho, arrocho sem parar Mais romântico, romântico, romântico do Brasil Amor, tô decidido, agora eu vou mudar Foi a última vez que me viu naquele bar Vou parar com as oitadas de beber e de fumar Pagode e viola, mulherada nem pensar Eu quero ficar sério com você Tô largando do que eu gosto só pra desadispazer Mas quando chega, sexta-feira é de doer Desculpe, meu amor, vou dar um gol em você Eu vou voltar pro meu pagode, pra moda sertaneja Eu quero é arrocha, arrocha, arrocha Arrocha a noite inteira com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arrocho, arrocho, arrocho sem parar Eu vou voltar pro meu pagode, pra moda sertaneja Eu quero é arrocha, arrocha, arrocha Arrocha a noite inteira com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arrocho, arrocho, arrocho sem parar Eu vou voltar pro meu pagode, pra moda sertaneja Eu quero é arrocha, arrocha Arrocha a noite inteira com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arrocho, arrocho, arrocho sem parar Eu vou voltar pro meu pagode, pra moda sertaneja Eu quero é arrocha, arrocha, arrocha Arrocha a noite inteira com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arrocho, arrocho, arrocho sem parar Sim, um ferrado Sim, um ferrado O toque do arrocha O mais um mágico do Brasil Cada sorriso no meu pão Lembranças no meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um fim de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Se o ferrado é pra você No topo da rocha Cada sorriso no meu pão Lembranças no meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um fim de amor Memórias de um fim de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração O mais romântico do Brasil Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz É muito pouco Eu sei Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Sim, um Ferrari Sim, um Ferrari O top do Arroja Sim, um Ferrari Pra você O top do Arroja Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz É muito pouco Eu sei Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Então faça de mim O seu bem me quer Faça de nós Tudo o que quiser Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Porque anos atrás Você tocou meu coração E me amou Mas aprendi Mas aprendi tudo na vida Em seu princípio e fim E se ainda assim Você quiser Eu vou estar onde estiver A felicidade É uma janela aberta A espera de alguém Que esteja afim Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz É muito pouco Eu sei Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz É muito pouco Eu sei Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém O mais romântico do Brasil Amo mesmo Então faça de mim, o seu bem me quer Faça de nós o que quiser Você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Um pouco de anos atrás Você tocou meu coração e me amou Mas aprendi, mas aprendi tudo na vida Tem seu princípio e o fim E se ainda assim você quiser Eu vou estar onde estiver A felicidade é uma janela aberta A espera de alguém que esteja afim Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz é muito bom Eu sei, você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais O que sou capaz é muito bom Eu sei, você faz tudo muito bem Não se compara a ninguém O mais romântico do Brasil Sim, o Ferrari O toque do Arrocha Pra você Meu amor era verdadeiro Teu era pirata O meu amor era ouro E o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava uma fina cascata Teu amor era de raça E o teu simplesmente Um vira-lata É o teu não passava de um pedaço de lata Eis meu amor Eis meu amor Eis meu amor Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e noventa e nove Eis meu amor Eis meu amor Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e noventa e nove Ah, Tante Amor O mais romântico do Brasil O top da rosa Meu amor era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro E o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava uma fina cascata Meu amor era de raça E o teu simplesmente o vira lata Eis, my love Eis, my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove de nove Eis, my love Eis, my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove de nove Eis, my love Eis, my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove de nove Eis, my love Eis, my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove de nove Amo mesmo Sim, o Ferrari O top do Arroja Coisa de pele Beijo na boca Fazendo loucura Tirando a roupa No meio da rua Sem teores Nem lugar Eu sei que pro mundo Isso é pecado Eu tenho mulher Vou ser namorado Mas acontece Que o tesão Manda na gente Me diz Quem nunca Quem nunca Traiu por atração Quem nunca Dividiu pra dois Um coração Quem nunca Viveu um relacionamento A três Não existe ninguém Pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu ficante Você aceita o seu lugar de amante E assim a gente vai vivendo Esse amor fora da lei Cheio de segredo e perigoso Esse nosso amor bandido É tão gostoso Todo mundo já viveu Já passou por isso Quem não se aventurou Fora do compromisso Se tem culpa Fora de casa Se querer Pulou a seca E não conseguiu Voltar Nosso caso É desse jeito Mas vai ser pra sempre Essa coisa Corribida Que completa a gente Vou dizer que Isso é errado Ser amante Ou namorado Só que hoje É tão comum E nós somos apenas mais um Se o Ferrari O top da rocha Quem nunca traiu por atração Quem nunca dividiu pra dois Um coração Quem nunca viveu Um relacionamento A três Não existe ninguém Pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu ficante Você aceita o seu lugar de amante E assim a gente vai vivendo Esse amor fora da lei Cheio de segredo E perigoso Esse nosso amor bandido É tão gostoso Todo mundo já viveu Já passou por isso Quem não se aventurou Fora do compromisso Se entregou Fora de casa Se querer Pulou a seca E não conseguiu Voltar Nosso caso É desse jeito Mas vai ser pra sempre Essa coisa proibida É que completa a gente Por dizer que isso é errado Era amante ou namorado Só que hoje É tão comum E nós somos apenas mais um O top da rocha Tem coisas que a gente não Não consegue entender Mas simplesmente o universo conspira Pra gente se conhecer E o destino Sorriu pra nós dois Por você Por você eu me apaixonei Respirei o teu ar Um pé supirei de vez Por você eu me apaixonei Salivei o teu corpo Explodi de prazer Por você eu me apaixonei Juro amor Juro amor Por você eu me apaixonei Confesso O pé supirei de vez Juro amor Tem coisas que a gente não Não consegue entender Tem coisas que a gente não Não consegue entender Por você eu me apaixonei Por você eu me apaixonei Respirei o teu ar Um pé supirei de vez Por você eu me apaixonei Salivei o teu corpo Explodi de prazer Por você eu me apaixonei Juro amor Por você eu me apaixonei O pé supirei de vez Juro amor Uou, uou, uou Me fala tanto de amor Vamos ver Por você eu me apaixonei Respirei o teu ar O pé supirei de vez Por você eu me apaixonei Salivei o teu corpo Explodi de prazer Por você eu me apaixonei Juro amor Por você eu me apaixonei O pé supirei de vez Juro amor Uou, uou, uou Uou, uou, uou Sim, um Ferrari O toque do arrocha Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O mais romântico do Brasil Se o Ferrari O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sim, o Ferrari, o top do Arrocha. Ela tá me provocando já faz tempo, isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroso, o que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar, vem cá mulher, vem cá, dança. Comigo agarradinho, vem cá, que você vai gostar. Ah vai, isso assim, vem pra mim, que delícia, tá gostoso demais. Isso não vai prestar, veja minha boca. Ai, 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 assim você matou papai. Ai, 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 que boca gostosa eu quero mais. Ai, 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 assim você matou papai. Ai, 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 você tá cheirosa demais. O mais romântico do Brasil. Sim, o Ferrari. Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole, ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroso, o que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar, vem cá mulher, vem cá. Vem cá, dança, comigo agarradinho. Vem cá, que você vai gostar. Ah, vai, isso assim, vem pra mim, que delícia, tá gostoso demais. Isso não vai prestar, veja minha boca. Ai, 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 assim você matou papai. Ai, 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 que boca gostosa eu quero mais. Ai, 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 assim você matou papai. Ai, 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 você tá cheirosa demais. O mais romântico do Brasil. Sim, um ferrado. O top do Arrovia. Eu bem que te avisei, pra gente não brincar, brincar de se entregar. É muito perigoso, alguém pode chorar. Mas você se entregou, sem medo se jogou. Correu para os meus braços, você brincou com amor. Vem cá, Cristina, minha linda. O que você quer me falar? Se for de amor, pode parar. Você pra lá e eu pra cá. Melhor assim, e vê se não liga pra mim. Ou no sentimento é melhor parar, senão alguém pode se machucar. Não era pra deixar o coração se apaixonar. Eu bem que te avisei, pra gente não brincar, brincar de se entregar. É muito perigoso, alguém pode chorar. É muito perigoso, alguém pode chorar. Ou no sentimento é melhor parar, senão alguém pode se machucar. Não era pra deixar o coração se apaixonar. Ou no sentimento é melhor parar, senão alguém pode se machucar. Não era pra deixar o coração se apaixonar. Eu bem que te avisei, pra gente não brincar, brincar de se entregar. É muito perigoso, alguém pode chorar. O que você quer me falar? Se for de amor, pode parar. Você pra lá e eu pra cá. Melhor assim, e vê se não liga pra mim. Ou no sentimento é melhor parar, senão alguém pode se machucar. Não era pra deixar o coração se apaixonar. Ou no sentimento é melhor parar, senão alguém pode se machucar. Não era pra deixar o coração se apaixonar. Carlinha, eu te avisei. Sim, um brincou com a mão. O Top do Arrocha. Sim, um Ferrari. O Top do Arrocha. Os corações apaixonados. O Top do Arrocha. Eu sei que você pensa em voltar. Sei que fala por aí. Foi um erro terminar. Sua obsessão em me machucar. De querer me ao teus pés. Não foi legal. Mas me fez pensar no que sou. Preciso de atenção. De alguém que me chame de amor. De alguém que me faça feliz. Mesmo longe. Percebo que eu vou ir. O destino vai trazer pra mim. O amor que eu sempre perdi. Vou pra sempre. Amo mesmo. Eu sei que você pensa em voltar. Sei que fala por aí. Foi um erro terminar. Sua obsessão em me machucar. Sua obsessão em me machucar. De querer me ao teus pés. Não foi legal. Mas me fez pensar no que sou. Preciso de atenção. Preciso de atenção. De alguém que me chame de amor. De alguém que me faça feliz. Mesmo longe. Percebo que evolui. O destino vai trazer pra mim. O amor que eu tanto perdi. O pra sempre. Demorou, mas entendi. O que quero pra mim. Você não pode dar. E o amor que eu pedi. Eu preciso merecer. Eu sei que vou merecer. O mais somântico do Brasil. O mais somântico do Brasil. Preciso de atenção. De alguém que me fale de amor. De alguém que me faça feliz. Mesmo longe. Percebo que evolui. O destino vai trazer pra mim. O amor que eu sempre perdi. O pra sempre. O pra sempre. O pra sempre. Amo mesmo. Sim, o ferrado. O toque do arroz. O mais somântico do Brasil. Vamos! Me liga e me diz quem dá me amar. Não aguento mais. Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Que eu não tenho mais Oh, meu amor Me liga e me diz quem dá me amar Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Que eu não tenho mais Oh, meu amor Como no filme triste chorei Tendo uma carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem te perdi Como no filme triste chorei Tendo uma carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem te perdi Amo mesmo Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Eu não tenho mais Oh, meu amor Como no filme triste chorei Tendo uma carta que deu pra mim Tendo uma carta que deu pra mim Oh, meu amor Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem te perdi Mas fui eu quem te perdi Sim, um ferrado Aquele cara não queria o teu amor Pisou na bola e te abandonou Agora eu venho aqui pra te fazer feliz Te amar de verdade e acredita em mim Me dê a tua mão Cola teu corpo em mim Vamos de makan Tudo que custa você vai ser só minha Serei teu rei e você minha rainha Serei teu rei e você, minha rainha Serei teu rei e você, minha rainha A batida do seu coração Estou sabendo que você está sem ninguém Agora eu vim aqui pra te fazer bem Aquele cara não queria o teu amor Pisou na bola e te abandonou Agora eu venho aqui pra te fazer feliz Te amar de verdade e acredita em mim Me dê a tua mão, cola teu corpo em mim Vamos viver tempo perdido sem pensar no fim Custo que custar você vai ser só minha Serei teu rei e você, minha rainha Serei teu rei e você, minha rainha Custo que custar você vai ser só minha Custo que custar você vai ser só minha Serei teu rei e você, minha rainha Serei teu rei e você, minha rainha Os corações afeixonados O top da rocha Sim, um Ferrari Sim, um Ferrari O top do arrocha Eu sei dessa conversa Enchi desse seu jogo O que causou pra mim Eu te desejo em dobro Agora é tarde Pra voltar atrás Não adianta mais chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu corpo em sua cama A fila anda e a catraga esteletiva Ai, 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 ai O mundo gira Não adianta mais chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu corpo em sua cama A fila anda e a catraga esteletiva Ai, 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 ai O mundo gira Dizem que vai embora Isso já não me assusta Me encher de mil defeitos Trova que só me usa E abandonar a minha vida Pensa que vou morrer Eu sei dessa conversa Enchi desse seu jogo O que causou pra mim Eu te desejo em dobro Agora é tarde Pra voltar atrás Não adianta mais chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu corpo em sua cama A fila anda e a catraga esteletiva Ai, 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 ai O mundo gira Não adianta mais chorar nem fazer drama Nunca mais vai ter meu corpo em sua cama A fila anda e a catraga esteletiva Ai, 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 ai O mundo gira Vai, 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 taradão Sim, um Ferrari O top do Arrocha Será que tudo que por essa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder Então, baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou O teu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Será que tudo que por essa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder Então, baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou O teu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Eu sei que o gesto vale Mais de mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir O eu te amo Adoro você Por isso eu quero O que você dizer Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou O teu jeito de gostar E que ainda gosta de mim O mais romântico do Brasil Se o Ferrari Será que tudo que é por essa vida Toda pasta tem motivos E que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder Então, baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou O teu jeito de gostar E que ainda gosta de mim O seu doce Sim, o Ferrari O top do Arrocha Os corações apaixonados As últimas Últimas fotos Não revelei Última Última carta Não abri Últimos Últimos ingressos Eu guardei Na porta do cinema Te esperei E você não apareceu Revelei as portas E o filme queimou Lá se foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta Coragem faltou Revelei as portas E o filme queimou Lá se foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta Coragem faltou Mas o músculo do Brasil Se ferra Por me cuidar Por me cuidar Por me cuidar Eu já superei Se cuidar Juro que mágoas não ardei Vou me explicar Um amor que tanto dediquei Para acabar Para acabar do jeito Que eu jamais esperei Vou abrir a carta Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Não vai me ferir Tenho as histórias Que são assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Vou abrir a carta Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Não vai me ferir Tenho as histórias Que são assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Mais romântico do Brasil Sim, um Ferrari O top do Arrocha Não te quero mais Então me deixe em paz Me persegue nas ruas Não estou na sua É assédio O que você quer de mim Não quero mais Dinheiro ou glamour Quero uma vida simples Descobrir o amor Não quero mais Os seus flashes Nunca mais Isso não me satisfaz Sempre que eu saio à noite Ela me persegue Papá, paparazzi Procuro uma vida simples Ela não me deixa Papá, paparazzi Desce e me deixe em paz Procuro e você sempre vem atrás Procuro uma vida simples Ela não me deixa Papá, paparazzi Desce e me deixe em paz Procuro e você sempre vem atrás Procuro uma vida simples Ela não me deixa Ela não me deixa Não me deixa Não te quero mais Então me deixe em paz Me persegue nas ruas Me persegue nas ruas Não estou na sua É assédio O que você quer de sim? Não quero mais Dinheiro ou glamour Quero uma vida simples Descobrir o amor Não quero mais Os seus flashes Nunca mais Isso não me satisfaz Sempre que eu saio Sempre que eu saio à noite Ela me persegue Papá, paparazzi Procuro uma vida simples Ela não me deixa Papá, paparazzi Desce e me deixe em paz Procuro e você sempre vem atrás Procuro uma vida simples Ela não me deixa Não me deixa Desce e me deixa em paz Eu não te quero mais Procuro uma vida simples Ela não me deixa Não me deixa Desce e me deixe em paz Procuro e você sempre vem atrás Procuro uma vida simples Ela não me deixa Não me deixa Desce e me deixe em paz Sim, um Ferrari O top do Arrocha O mais romântico do Brasil Eu não vou saber Viver Sentir Meu mundo não tem Razão Pra mim Não me cala, Deus Não vou ouvir Não vou aceitar O fim Mário Antunes Papá, Bruno Não me complica Não faz assim Também não vai ser É fácil Pra mim Ensaiei tanto Pra vir Aqui Infelizmente é Fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outra alguém Querendo atrapalhar Nosso amor Calma, cinta Não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo Mais você Para, por favor Não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Não, não Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Eu vou lutar Lutar Pra quê? Acabou Não acabou, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outra alguém Querendo atrapalhar Nosso amor Calma, cinta Não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo Mais você Para, por favor Não vá Eu não quero Te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Eu vou lutar Lutar pra quê? Acabou Não acabou Não Acabou Acabou sim Não acabou Não Eu não vou saber Viver Sentir Obrigado, Mari Valeu, Sinho Sinho Ferrado O toque do arroja Pra você Mais romântico do Brasil Sinho Ferrado Você fugiu de mim Na noite fria e foi embora O que vou fazer Pra me salvar Você nem quis me ouvir Meus planos se jogaram Todos pela janela Fiquei tão só Fiquei tão só Logo agora que eu Era só de você 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 vem e diz Me esquece Vou enlouquecer Corre Volta pro meu coração Explode Vem Vem me abraçar Me dar Um beijo Nessa estrada Vou guiar Você Só você Sabe Eu preciso Tanto de você Amor Tanto tempo faz Que eu não te faço Amor Abra a porta E deixa Eu entrar Em você Meu bem Eu tô aqui Perdido dentro desse carro É solidão E a solidão Contou pra mim Que tudo vai mudar Que as luzes dos teus olhos Vão despertar nos meus E esse é o fim Me dar um beijo Nessa estrada Vou guiar Você Pois só você Sabe Eu preciso Tanto de você Amor Tanto tempo faz Que eu não te faço Amor Abra a porta E deixa Eu entrar Em você Tudo em você Tudo em você Tudo é você Meu bem Meu bem querer Me invade Me invade Me tome Em seus braços Me pega Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Vem me abraçar Me dá Um beijo Nessa estrada Eu vou guiar Você Pois só você Pois só você Sabe Eu preciso Tanto de você Amor Tanto tempo faz Que eu não te faço Amor Abra a porta E deixa Eu entrar Eu entrar Com você Só com você Só com você Me invade Me beija Me beija Me beija Me pega Ou Sei lá O país O país São básico Do Brasil É por mesmo Pra você Sim Um Ferrari O top Do arrocha O mais romântico Do Brasil Sei que vai voltar Mais uma vez Com certeza Te amei Não me canso De dizer Adeus Pode ir Que seja então Feliz Já encontrou Um alguém Pra casar Adeus Pode ir Amor Saiba Que eu tô bem Que eu vou indo Outra vez Vai se arriscar Em outros braços Você deve se lembrar Eu não quero Não aparecer Do nada Sem ser convidado Eu não sei Viver assim Forçando a barra Eu deixo tudo acontecer Até você voltar Pra mim Eu digo No No Sei que vai voltar Outro Outro Vem pra somar Você Não se compara O amor Que eu te dei Os erros São erros Mas nossa história Não se compara Não se compara O amor Amor Que eu te dei Sei que vai voltar Mais uma vez Me garanto Pois amei Amei você Com certeza Te amei Não me canso De dizer Enquanto um amor Te fere Outro vem Amar você Enquanto um amor Te fere Outro vem Pra somar Você Adeus Pode ir Amor Saiba Se eu tô bem Muito bem Sim, um Ferrari O top do arrocha Prepara o seu coração Que se o Ferrari Vai mexer com ele Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério É sério Vou sair cedo Hoje do trabalho Me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas em acorrendo A noite é uma criança Tenho tanta pressa Estar em teus braços E poder te amar A cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje à noite É sério É sério É sério É sério Vou sair cedo Hoje do trabalho Me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas em acorrendo A noite é uma criança Tenho tanta pressa Tenho tanta pressa Estar em teus braços E poder te amar A cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje à noite Nós dois Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério 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 Sim, um Ferrari. O top do Arroja. Prepara o seu coração, que se o Ferrari vai mexer com ele. O celular, pra te excluir, só basta apertar. Posso até dizer que não te quero mais. Difícil é o meu coração entender. Do que o nosso amor não pode acontecer. Podem até nos separar, mas o nosso amor nunca vai acabar. Podem até dizer que não, mas você nunca vai sair. Podem até nos separar, mas o nosso amor nunca vai acabar. Podem até dizer que não, mas você nunca vai sair do meu coração. Se eu pudesse apertar um botão, e te arrancar de vez o coração. Se eu pudesse te mandar embora, e te arrancasse da minha memória. Mas eu não sou nenhum computador, e com o clique dela é do amor. E eu não sou nenhum celular, pra te excluir, só basta apertar. Posso até dizer que não te quero mais. Podem até nos separar, mas o nosso amor nunca vai acabar. Podem até dizer que não, mas você nunca vai sair. Podem até nos separar, mas o nosso amor nunca vai acabar. Podem até dizer que não, mas você nunca vai sair do meu coração. Não, 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 do meu coração. Não, não, não. Sim, um ferrado. O top do Arrocha. Os corações apaixonados! Amo mesmo. Eu já não sei mais o que faço com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tento fugir, eu me aproximo mais. Não tem mais jeito já, se foi razão, ficou pra trás. Eu já não sigo os meus instintos, os medos de sofrer. E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim. Eu penso em desistir, ela diz que não. Meu coração apaixonado, atormentado em dois. Procuro entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não o seu estrago. Espero que essa paixão não tenha pouco final. Se não há Deus, tchau, tchau. E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim. Eu penso em desistir, ela diz que não. Meu coração apaixonado, atormentado em dois. Procuro entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não o seu estrago. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Meu coração apaixonado, atormentado em dois. Procuro entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não o seu estrago. Espero que essa paixão não tenha pouco final. Se não há Deus, tchau, tchau. O mais romântico do Brasil! Se o Ferrari, o top da rocha! E vou continuar sonhando Não sei até quando terem que esperar Só você não vê que eu estou chorando Resistindo a dor e se a volta a respirar Sim, o Ferrari, o toque do arrocha O tempo passa o dia inteiro eu fico A te imaginar Um desejo de poder de novo Te encontrar Caí à madrugada Há tanto tempo sem te ver Já tentei, já fiz de tudo Pra te esquecer Em algum lugar vim escondendo Minha solidão Lembranças de você Minha inspiração A saudade tá me machucando Não tô mais aguentando Sem você aqui Tá difícil ficar sem você Vem tomar conta de mim Eu vou continuar sonhando Não sei até quando terem que esperar Só você não vê que eu estou chorando Resistindo a dor e se a volta a respirar Desistar se acabando Uma vida inteira está a se passar Mentiras e verdades vão se misturando Só peço um risco de o que eu vou falar Te amarei mil vidas se preciso for Mas em apenas uma Me dê a mão Te amarei mil vidas se preciso for Mas em apenas uma Me dê a mão Amo mesmo O mais romântico do Brasil Em algum lugar vim escondendo Minha solidão Lembranças de você Minha inspiração A saudade tá me machucando Não tô mais aguentando Sem você aqui Tá difícil ficar sem você Vem tomar conta de mim Eu vou continuar sonhando Não sei até quando terem que esperar Só você não vê que eu estou chorando Resistindo a dor e se a volta a respirar O tempo está se acabando Uma vida inteira está a se passar Mentiras e verdades vão se misturando Só peço um risco de o que eu vou falar Te amarei mil vidas se preciso for Mas em apenas uma Me dê a mão Te amarei mil vidas se preciso for Mas em apenas uma Me dê a mão O top do arroz Sim, um Ferrari Sim, um Ferrari O top do arroz Mais romântico, romântico, romântico No Brasil Sim, um Ferrari Sim, um Ferrari O top da rocha Amor Amor, tô decidido Eu vou voltar pro meu pagode Na moda sertaneja Eu quero é a rocha A rocha, a rocha A rocha a noite inteira Com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arroço Arroço, arroço sem parar Mais romântico, romântico, romântico Do Brasil Amor, tô decidido Agora eu vou mudar Foi a última vez que me viu naquele bar Vou parar com as noitadas De beber e de fumar Pagode e viola Mulherada nem pensar Eu quero ficar sério com você Tô largando do que eu gosto Só pra te satisfazer Mas quando chega sexta-feira Digo, ei Desculpe meu amor Vou dar um não ir você Eu vou voltar pro meu pagode Na moda sertaneja Eu quero é a rocha A rocha, a rocha A rocha a noite inteira Com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arroço Arroço, arroço sem parar Eu vou voltar pro meu pagode Na moda sertaneja Eu quero é a rocha Arrocha, arrocha Arroço a noite inteira Com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arroço Arroço, arroço sem parar Eu vou voltar pro meu pagode Pra moda sertaneja Eu quero é a rocha Arrocha Arrocha a noite inteira Com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arroço, arroço Arroço sem parar Eu vou voltar pro meu pagode Eu vou voltar pro meu pagode Pra moda sertaneja Eu quero é a rocha Arrocha, arrocha Arrocha a noite inteira Com pessoa que não quis me acompanhar Agora eu arroço, arroço Arroço sem parar